A receita é a meta, verdade, mas está assim que não é como eu vou realizar. Eu não entendo qual parte do ministro Eiman, não entendo. Eu vou fazer isso, mas no momento em que eu vou chegar a 40% de cá, eu vou dar 30% de um problema, caminando com a mira, eu tenho que compreender algo. Aruba é uma isla. Aruba é um país, por exemplo, de um continente, caminando com a pista que agora eu vou dar 100% de energia alternativa. Algo vai roubar um mês, ou se eu vou ter mais voos, eu vou chegar a um país que se torna, o que acontece na Europa, o que acontece na América, o que acontece na América Latina. Aruba é uma isla. Então, eu pensei que agora, eu não tenho parte de backup para eu fazer isso. Esse mês vai trazer backup, e vai costar um capital de placa. Capital de placa que tem que sair, tem que sair com mais necessidade, para o qual está o povo no país aqui. Educação, é parte de criminalidade, é parte de salubridade. Eu não vou fazer isso, mas eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso 100%. Isso é uma loucura. Então, eu pensei que isso é uma loucura. Então, eu vou fazer isso aqui. Eu tenho que entender. É parte da ação. Você está sostenível, mas a sostenibilidade, eu não vou fazer isso em loucura. Eu não vou fazer isso em loucura, eu não vou fazer isso. Eu vou dizer que tem um recurso todo em loucura, mas, agora, eu vou fazer isso, eu não vou fazer isso. Nós precisamos entender a visão aqui, e aqui eu vou fazer isso concretamente nosso terceiro adelante, caminho da terra que está algo que acaba os caras no país aqui, que são de onde. Não é aí, nesse momento, mas não para trazer a casa popular, não para trazer a casa de uma parte pagável para o povo aqui, e seguramente para a família jovem que tem necessidade, mas puramente para complacer com a loucura da visão 2020 do ministro Eman na sua cabeça.